A Araraquara faz a lição de casa e está preparada para enfrentar a Covid-19. E o Brasil reconhece isso. Mas ainda não derrotamos o vírus. Redobre os cuidados, evite aglomerações, reforce a higiene das mãos e dos ambientes. Se sair, vá de máscara, mas se puder, fique em casa. Araraquara unida para derrotar o coronavírus e salvar vidas. Prefeitura de Araraquara. Araraquara.